Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar esse produto que eu comprei para minha assistência Eu já tinha uma dessa e comprei mais duas, vocês vão saber tudo nesse vídeo O preço, se vale a pena, onde comprar, tudo, beleza? Então roda a vinheta e vamos para o vídeo Música Pronto galera, com a nossa parafusadeira elétrica em mãos, vamos lá Essa parafusadeira aqui galera, ela não tem uma marca específica, tanto é que se você procurar você não vai encontrar nada Só uns nomezinho meio chinês, tá? A primeira vez eu tinha comprado numa loja brasileira, uma dessa daqui, eu paguei 150 reais Eu achei que não foi muito caro na época, mas eu consegui com preço ainda melhor Eu vou revelar daqui a pouco para vocês e onde você vai encontrar ela também, tá? Ela vem embaladinha num plásticozinho, vamos rasgar, deixa eu tirar ela daqui Maravilha, sem o plástico Essa chavinha aqui galera, ela vem com algumas pontas, tá? São as pontas essenciais para a gente estar trabalhando com Android e com iPhone Muito boa as pontas, por sinal, tá? Ela carrega via conector tipo C, tá bom? Ela tem os botõezinhos, mas é melhor eu abrir aqui e mostrar para vocês Esse vídeo eu não quero ficar enrolando muito não, tá? Deixa eu tirar ela, vamos ver o que vem aqui dentro do nosso produto A gente recebe um cabo USB tipo C, mas esse cabinho ele é muito curto Então eu prefiro utilizar o cabo de carregar normal O mesmo cabo que carrega teu celular tipo C, carrega essa parafusadeira, tá bom? Ela tem aqui ó, o cabinho, você encaixa e pronto, carrega, tá vendo? Mas esse cabinho eu acho ele muito curto, então eu jogo ele de lado Outra coisa que ela tem aqui é que quando você coloca ela para carregar Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês Ela acende um ledzinho aqui ó, ledzinho vermelho, tá vendo? E no momento que esse led apaga, a gente sabe que ela está 100% carregada, tá bom? Ela tem aqui três botões, tá bom? Tem um botão quadradinho que se você apertar ela vai acender a luz, tá bom? Essa luz é bem fraquinha, então ela nem serve muito, tá? É mais só para dizer que tem mesmo, tá? Aperta de novo, ela apaga Se você apertar esse botão, ela vai girar para um lado Se você apertar aqui, ela vai girar para o outro E é assim que a gente faz para parafusar e desparafusar, beleza? Aqui no kit a gente tem dois, quatro, seis, oito, dez pontas, tá bom? Dessas pontas aqui você vai usar três só Que é a chave Y, que é a de iPhone, né? A chave Philips, que é aquela chavezinha estrela, né? E a chave Torque, né? Que é a T2, que é a de Motorola, tá bom? E também você vai usar a outra, que ela é mais fininha Essa é a 1.2, que a gente usa ela para poder abrir iPhone, tá bom? Que é aqueles parafusinhos debaixo do iPhone As pontas dela, galera A qualidade não é ruim não, é boa De 10, eu dou nota 7 para elas Porque se você ficar, por exemplo Se você colocar a ponta e ficar passando em cima do parafuso Ela vai desgastar a cabecinha da ponta da chave Então acaba tendo um desgaste prematuro Caso você não tenha muita habilidade, tá? Mais dura A minha eu tenho ali já faz uns 3 ou 4 meses, eu acho E ela desgastou a pontinha sim Mas eu ainda consigo trabalhar com ela tranquilamente, tá bom? Essa pontinha, galera Ela é feita de um material ferromagnético Ou seja, se você colocar aqui, ó Ela puxa para dentro, ó Viu? E aqui ela não cai Para você sacar a ponta, galera É facinho, é só puxar, tá vendo? E quando coloca, ela gruda no imã, tá bom? Quando a gente aperta o botãozinho aqui, ó Ela gira Para parafusar E aperta aqui, ela gira Para desparafusar Essa chavinha também tem uma outra função Que é meio que escondida Se você pressionar o botão da luz Ela vai, fica segurando, ó Ela girou Sabe o que aconteceu aqui agora? Ela diminuiu o torque do motor Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês Eu vou aqui, ó Eu consigo parar Quase parar com o meu dedo, tá vendo? Agora é só apertar de novo e segurar o botão Ela vai ativar o modo com mais torque Ó, aqui eu não consigo parar ela de jeito nenhum Chega a machucar o dedo Então, se você vai fazer um aparelho Que ele é mais sensível Você aperta esse botãozinho aqui E ela vai ligar o torque mais fraco Que aí, se tiver algum problema Ela não vai quebrar o parafuso Ou quebrar o aparelho, tá bom? Junto com essa daqui Ela vem com esse magnetizador Para que serve isso aqui, galera? Você que trabalha com manutenção Sabe o quanto é bom Quando a ponta da chave Fica meio imantada Porque aí os parafusos grudam na ponta dela E eles saem com mais facilidade, né? Então, se você encostar aqui embaixo Ele vai magnetizar a ponta Mas se você for fazer algum serviço Que, por exemplo Ah, eu não quero que o parafuso Fique grudando na chave Eu quero que ele não fique magnético É só você encostar aqui em cima Que aí, a partir desse momento Essa ponta não é mais magnética É uma ferramenta muito boa, cara Eu gostei pra caramba O preço dela Vou falar pra vocês agora Eu paguei nela R$54 Eu vou botar o print aí Comprei no AliExpress E o link Vou colocar no meu site Só clicar na descrição aí Vocês vão ver um Vocês vão poder acessar E fazer a compra Caso vocês queiram Isso aqui demorou uns 10, 12 dias Para chegar pra mim aqui no Brasil Beleza? Vamos testar ela? Vamos lá Tô aqui com o A03 Deixa eu pegar a ponta Phillips Sacamos a ponta antiga Colocamos a ponta nova Ah, a bateria deve ela dura? Mano, eu carrego essa bateria aqui A cada 15 dias praticamente E a gente usa o dia todo ela Para abrir e fechar o aparelho Dura muito Muito mesmo, viu? Então, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui tá no torque mais fraco Vamos ver se no mais fraco Ela consegue fogar o parafuso Deixa eu dar um zoom Aqui tá no torque mais fraco, tá? Vamos lá Ó O mais fraco tem um pouquinho de dificuldade Mas ele consegue tirar E ele é mais lento Agora eu vou ativar o forte Pronto Ativou o torque forte Vamos ver agora Como é que ele vai se sair Olha Sai na hora A chavinha chega girou aqui De tanto torque Que ela acaba tendo Quando a gente Ativa o modo mais forte E é bem tranquilo E vocês sabem Quem conserta celular Sabe Que esse tipo de parafuso aqui Com essa rosca mais grossa Ele é Bem mais difícil de folgar Do que os parafusos Para aquela rosca mais fininha Né? Então, ó Vocês estão vendo Que ela se sai muito bem Agora eu vou parafusar Perfeitamente Muito boa Agora vocês percebem, ó Que o parafuso Não tá grudando na chave Tá vendo, ó Então, o que que eu vou fazer? Pego meu magnetizador Encosta a minha ponta aqui dentro E a partir de agora Olha que legal Da hora, né? Aí agora eu não quero Que gruda mais Passa na parte de cima Do desmagnetizador E agora, ó Ele não gruda mais No parafuso Que da hora, né, velho? Eu gostei pra caramba Dessa chavinha Ela é muito boa Ela é bem levinha também E a bateria dura muito Tem outros modelos mais top Tipo aquele da Xiaomi Que vem com, sei lá 40, 50 pontas Mas essa daqui Por incrível que pareça Supre totalmente As minhas necessidades Então, se você quiser comprar Eu super indico Tá na promoção, tá? Tem a mesma chave dessa Com mais pontas Lá no AliExpress E também tem ela Com outros acessórios Você vai pagar Um pouquinho mais caro Você vai pagar uns 80 reais E vai vir um monte De coisas a mais Então, fica a sua escolha, tá? Eu comprei essa mais simples Porque literalmente É só isso aqui Que eu uso Mais nada Tá bom? Você pode guardar Essa embalagem Pra deixar as pontinhas Aqui, ó Tudo bonitinho E todo dia Quando você terminar De usar ela Você coloca ela aqui, ó E deixa bonitinho Na sua bancada Ou se você quiser Achar um outro local Vai dar a sua escolha, tá? Espero que vocês tenham gostado, galera Eu quis mostrar Porque realmente É uma ferramenta barata E que na minha opinião Todo técnico Tem que ter na bancada Todo técnico É obrigatório Ter uma dessa Porque facilita muito a vida Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixem aí o seu like Ativa o sininho de notificação E comenta Pra eu saber O que você achou Desse vídeo Beleza? Fiquem todos com Deus Valeu Até a próxima Falou, galera Tchau